E aí galera, tranquilo? Agora é pra mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Thales Silva e a sacada do vídeo que eu quero passar aqui pra vocês hoje é um fundo Black Soul americano, gringo, gringo demais. Você vai até quase falar inglês quando você começar a fazer esse fundo, mas se atente bastante aos fundamentos de aplicação e quem tá palestrando pra ver se você consegue aplicar esse fundo aqui, tá? Eu vou dar um exemplo prático, já vou fazer a demonstração do fundo pra vocês. Então se atente bastante se tem alguém que tem essa proposta, essa pegada, tá? A ideia desse fundo é ele ser complementar ao que tá acontecendo no ambiente, na proposta. Geralmente é algo profético, alguma declaração de bênção pra vida da igreja. Então se atente ao exemplo que eu vou dar aqui. Então o exemplo do fundo é basicamente isso aqui, ó. E você vai deixar o seu like nesse vídeo. Você vai se inscrever no canal. Você vai deixar o seu comentário com a sua dúvida. Você vai ser mais do que abençoado. Receba. Amém. E voltou pro fundo normal. Tá? Então qual que é a sacada? Esse aqui é, digamos que é um recorte de algo que você pode fazer no meio do seu fundo. Sabe aquele... É um complemento. Então o ministrante ou palestrante está declarando algo que você gera com os acordes dominantes, que é o que a gente tá fazendo aqui. Estamos, sim, fazendo uso das funções harmônicas, tá? Então é sempre tensão, repouso, tensão, repouso. Tem sempre essa sensação de preparação, relaxamento. Preparação, relaxamento. Então usando os fundamentos teóricos na prática aqui, que é a ideia dos dominantes. E você vai ser mais do que abençoado. Deus tem algo pra fazer na tua vida. Então você gera essa expectativa. Então é uma característica bem particular. Então você tem que estar atento. É bacana você ter essa ferramenta na mão pra quando precisar, ou se na tua igreja tem essa pegada, ou se tem alguém que tem essa pegada de às vezes profetizar algo, você consegue passar também essa mesma expressão, essa mesma sensação pros ouvintes e pro ambiente ali, tá? Eu tô fazendo esse fundo aqui no tom de lá maior. Você vê que eu foquei bastante no contexto de aplicação. Já falei de muitos fundos aqui e a galera tá errando muita mão na hora de aplicar o fundo. Pega o fundo perfeito, massa, bala. Fico muito feliz que a galera tá pegando bastante os fundos. Mas a galera aplica em um contexto totalmente errado. Então não adianta você simplesmente pegar o fundo, mas você tem que entender o contexto. É o mais importante do que pegar o fundo, tá? Entenda o contexto. Então a sacada que eu tô fazendo aqui. O primeiro acorde é um Ré maior. Sempre com muito movimento, com muita pressão. Tô fazendo um 5-8 na mão esquerda. Ré, Lá e Ré, tá? Na mão direita eu tô fazendo a segunda inversão de Ré. Lá, Ré e Fá sustenido. Sempre com muito movimento. O próximo acorde é o Mi. Mas só que antes de ir pro Mi, eu sempre faço a passagem com o seu dominante, que no caso é o... Si com baixo em Ré sustenido. Então sempre vai ter um cromatismo aqui, tá? Então, ó, Si com baixo em Ré sustenido. Tá? Sentado, não sei o que é que é dominante, não sei o que é que é corde de preparação. Comenta aqui que eu faço um vídeo só falando sobre isso, tá? Então, Si com baixo em Ré sustenido, eu tô fazendo Ré sustenido, oitavada aqui, ó, Ré sustenido, Ré sustenido na mão esquerda. Na mão direita, Si, Ré sustenido, Fá sustenido e Si. E aí eu caio no meu Mi maior. Que fica Mi, Si, Mi. Na mão direita, Si, Mi, Sol sustenido e Si. Tá? Essa primeira partezinha aqui, um exemplo prático. Eu poderia estar segurando o Ré aqui, ó. E Deus, Ele tem algo pra fazer na tua vida. E eu faço a passagem que resolveu. Tipo, falando o Amém. Só um exemplo prático, tá? Então, é bem bacana. É uma resposta ao que o palestrante, o ministrante tá falando. E essa forma de pensar, você vai conseguir aplicar melhor. Então, ó, tô no Ré maior, né? Deus, Ele vai fazer algo grande na tua vida. Deus, Ele tem coisas grandes pra fazer na tua vida. Então, você fica sempre nessa resposta. Assim que ele fala, bum, você responde. Meu, isso com a banda ensaiada ainda. É viagem, viagem. A gente aplica isso aí na igreja de vez em quando e fica muito massa. Fica muito bala. Cria realmente uma atmosfera, um ambiente... É muito específico, tá? Não é todo culto que acontece isso, não. Então, fica muito ligado na aplicação. Beleza. Chegamos até o Mi. Se eu quiser subir mais ainda, eu posso ir pro Fá sustenido menor. Faça a passagem aqui, ó. Dó sustenido maior. Sempre com baixo na terça, tá? Com baixo em Fá. Então, Fá oitavado, sempre dobrado. Dó sustenido cruzão. Ó, Dó sustenido, Fá, Sol sustenido. E caio no Fá sustenido menor. Fá sustenido, Dó sustenido, Fá sustenido. O Lá, Dó sustenido, Fá sustenido e o Lá, tá? Ah, tô fazendo aqui a primeira inversão de Fá sustenido menor. Então, simplesão. Tô no Ré. Deus tem algo grande pra fazer na tua vida. Faça a passagem. Si com baixo em Ré sustenido. Resolvendo o Mi. Aí, se eu quiser fazer outra passagem. Ah, e Deus vai operar grandes coisas aqui essa noite. Dó sustenido com baixo em Fá. Caio no Fá sustenido menor. Ah, e se eu quiser continuar. Aí, o que eu faço? Ah, e Deus vai operar grandes coisas aqui essa noite. Lá com baixo em Dó sustenido. Dó sustenido, Dó sustenido. Lá, Dó sustenido. E Ré. Opa, em Mi. E depois eu volto no Ré. Então, fica um ciclo infinito. Ré. Si com baixo em Ré sustenido. Mi. Dó sustenido com baixo em Fá. Fá, Cé menor. Lá com baixo em Dó sustenido. Ré. Então, fica um ciclo infinito, tá? Todos os dominantes que a gente está fazendo, eles estão com baixo na sua terça. Um exemplo. Eu estou aqui no Ré. E o próximo acorde seria o Mi. Só que eu faço uma passagem com Si. Seria só tocar Si. Só que em vez de eu tocar o Si, eu faço baixo na terça. Quem quer terça de Si? Ré sustenido. Então, Ré sustenido. Cai no Mi. Próximo acorde seria o Fá sustenido menor. Quem que é o dominante dele? Dó sustenido maior. O que eu faço? Baixo na terça. A terça é o Fá. Consequentemente, fazendo isso, eu sempre vou ter um efeito cromático na minha mão esquerda. Eu vou ter isso aqui. Ré. Ré sustenido. Mi. Fá. Fá sustenido. Dó sustenido. Ré. Então, fica esse ciclo infinito aqui. Não desse jeito, mas fica um ciclo infinito que vira um loop. Então, fica muito interessante tocar isso principalmente com banda, além da pressão. Então, os acordes são Ré. Si. Com baixo em Ré sustenido. Cai no Mi. Dó sustenido. Com baixo em Fá. E cai no Fá sustenido menor. Lá com baixo em Dó sustenido. Cai no Ré. Agora, a ideia de aplicação que você pode fazer. Então, sempre a ideia é pensar numa resposta. Então, exemplo. O palestrante está falando. Vai começar a pregação. E antes ele quer fazer esse momento profético. Deus vai fazer grandes coisas aqui na tua vida hoje. Aí você responde. Dominante. Resolução. Aí ele vai falar de novo. E Deus vai operar coisas maravilhosas aqui. Deus vai fazer milagres. Dominante. Aí faz o acordo de resolução. Deixa ele falar. Quem crer, levanta a tua mão. Beleza. Essa é a ideia principal. Tá, eles entendem a proposta do fundo. O que eu faço agora? Movimento. Então, a ideia que eu gosto de usar muito. É dessa ideia de baixo aqui. Desse movimento na gangorra. Do quinto. E do oitavo grau. Então, se eu estou no Ré. Ré. Lá. Ré. Lá. Ré. Lá. Ré. Lá. Ré. Lá. Então. Pode brincar com arpejo. Andar no teclado é livre, tá? Então, você tem que ter sempre esse efeito de preparação desse. E o efeito legal para a finalização que você pode fazer, obviamente, depois com todos os movimentos que você dá, você pode fazer a transição de todos. Brincar com essa ritma de velocidade, não ficar preso em um time. Não. O contexto é que vai mandar, tá? É uma proposta muito particular, muito individual, mas eu tenho certeza que muitos contextos de igrejas, cara, você vai conseguir aplicar essa proposta de fundo. Curtiu? Deixa o seu like, tá? Ali, se fiquei com dúvida e não entendi, comenta aqui que eu faço outro vídeo só tirando as dúvidas, só esclarecendo a sua dúvida, tá? Então, não fica com dúvida, cara. A gente está aqui para somar, para ajudar, para te abençoar. Show? Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Se inscreve no canal aí, rumo aos 100 biscritos. Cara, a gente quer bater essa meta aí ainda esse ano. Então, se inscreve no canal, deixa muito like aí, porque tem vídeo todo dia aqui no canal, voltando ativa com tudo aí. Deus abençoe. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho